Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente assumir a presidência da república, a gasolina baixou, o ônibus baixou, o gás de cozinha vai ser menos do que cem reais, amém? Meu Deus, irmã Mônica! Muitos menos cem reais! Então foi pra isso que você fez o L? Foi pra isso que eu fiz o L, que eu orei pro meu presidente voltar pro poder, olha aí ó, a gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu! Vai baixar tudo, amém? Amém! Irmã Mônica, os empregos voltou, né irmã Mônica? Voltou os empregos, voltou a paz do Brasil, o piso salarial da enfermagem, o piso salarial da enfermagem, voltou tudo, amém? Amém! Porque o nosso Brasil tem que ser Brasil de paz, de bênção e de vitória, não um Brasil atribulado, nós estávamos vivendo um Brasil atribulado, com aquela quadrilha habitando nessa terra, e eu arranquei todos! Meu Deus do céu, meu Deus! Enquanto eu existir, não fica nenhuma quadrilha no Brasil, amém? Aí irmã Mônica ora e tudo cai por terra, amém? Chicote na quadrilha de Bolsonaro, amém? Não toca naquilo que eu oro, não toca, não toca na minha criança, amém? Irmã Mônica, pergunta pro Bolsonaro como foi hoje! Oi Bolsonaro, como foi seu dia hoje? Você é depolo ao cedo, eu mandei um recado pra você, mandei meu despertador automático pra te acordar, você ouviu o recado e obedeceu, muito bem, tem que ser obediente, amém? E ai de você, se não obedeceu uma ordem e um decreto à irmã Mônica, amém? Glória a Deus! Meu Deus, é aquele famoso ditado, quando Deus manda até o diabo obedece! E ele é o diabo, e ele obedece a voz da irmã Mônica na terra de vivência, amém? Tem que obedecer, amém? Você viu o que aconteceu? Só foi a irmã Mônica dobrar o joelho na porta dos colégios, acabou os assassinatos dentro dos colégios, amém? Acabou com a violência, amém?